Bom dia! Bom dia! Bom dia! Gente, hoje é sabadão, é umas... acho que umas 9 horas da manhã. Eu acolhei mais cedo, mas aí eu tava colocando vídeo no YouTube. E ainda falta liberar ainda. Deixa eu ver se já... se já deu certo. Vocês estão praticamente assistindo... ficam aqui na cama. Vocês estão praticamente assistindo em tempo real. Falta 45 segundos pro vídeo ir pro YouTube. O que que acontece? Eu tô filmando assim todos os dias, praticamente em tempo real mesmo, a minha vida. E hoje... ontem eu não fiz nada em casa, só lavei roupa. Só que tá todas as roupas lá no quarto das meninas, na cama da pedra, pra me guardar. Eu vou trocar o lençol de cama, aproveitar hoje, eu vou trocar. Tá? Porque como as meninas não estão aqui, aí a máquina fica... porque elas vão voltar da casa do pai, que elas ficaram 4 dias lá. Elas vão vir lotadas de roupa pra me lavar aqui. Vai vir com um monte de coisa, porque elas não vão separando. Elas vão colocando na mala. Então, eu tenho que lavar todas as roupas quando elas chegam. Então, por isso que eu tô adiantando. Ontem eu lavei todos os tapetes, os tapetinhos, tudo. E hoje eu já vou trocar o lençol da minha cama. Não era pra trocar hoje. Era pra me trocar na segunda, mas eu já vou trocar e vou lavar. Pra máquina ficar livre pra elas. Então, aí... o que que eu estou fazendo? Agora, eu estou terminando de processar um vídeo pra ir pro YouTube. E vou limpar a casa. Eu tenho que lavar o banheiro hoje. Eu queria ir lá na minha mãe, mas eu acho que eu vou deixar pra ir na minha mãe amanhã. Mas eu preciso ir na... na quitanda hoje. Comprar umas verduras e umas frutas. Aí, hoje eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma limpada na casa e vou pegar no quarto delas. Porque o quarto delas tá esses dias todos, eu não limpei. E o amor ficou lá, mexeu no computador. Ficou comendo lá dentro. Então, tá bem sujinho o quarto delas. Aí eu vou limpar, porque elas voltam amanhã à noite. E... Amanhã eu não quero fazer nada, porque amanhã é domingo e eu quero passear. Ontem, apesar que ontem eu não fiz nada, fiquei a tarde inteira passeando com a Miriam. Vocês viram. E é isso, gente. Hoje eu vou dar um jeito na casa. Não vai ser uma faxina, vai ser... Uma limpeza boa, porque... Minha casa não precisa fazer aquelas faxinas pesadas. Porque todos os dias eu faço alguma coisa, né? Então é isso. E vocês vão acompanhar o meu dia comigo. Então vamos lá, perfeito. Se animam aí. Já pega aí as cores. Já vamos dar um jeito aí nessa bagunça. Tá bom? Então é isso. Gente, acabei de liberar vídeo pra vocês. Estou aqui no quarto das minas. E olha, gente. Tudo isso aqui de roupa, ó. Eu tenho que guardar. Eu vim aqui separar o lençol pra mim colocar na minha cama. Trocar a roupa de cama hoje. Então eu vou escolher o que eu vou colocar. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Já escolhi os lençóis que eu vou colocar aqui e trocar na minha cama. Ele tá com esse salmão com lençolzinho florido. Eu vou colocar um azul. Então vamos lá. Baby, you got a bright future behind you. Treat you better. Bless them when there ain't no stress in this one. It's straight for the girl and then. We, we don't have to worry about nothing. We got the fire. And we burn in one hell of a something. And you could tell me if I'm wrong. But I see it on your face. When you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation. And anytime you want it to start. Gonna wear that dress you like skin tight. Do my hair real, real nice. I syncopate my skin till your heart beating. I'm tired of me. Oh, oh, there it goes. You said too much, it overflowed. Why do I always spill? Every time that you get undressed. I hear symphonies in my head. You can stand under my umbrella. A-la, 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 a-la. Under my umbrella. A-la, 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 a-la. And you set me free. Meninas, gente, já arrumei minha cama Aí eu coloquei ali aquela plantinha azul E o porta-retrato que tá eu e o amor ali Que é azul também, combina com a roupa de cama Várias meninas me perguntam Pedem pra mim fazer um vídeo mostrando as minhas roupas de cama Gente, eu não tenho bastante, eu tenho pouquíssimas Só que eu uso desse truque de você ficar mudando os itens do quarto Mudando as fronhas, não combinando Às vezes eu não coloquei a fronha do cobre-leito Porque tá meio amassadinho, gente, mas daqui a pouco se ajeita Porque eu quis dar esse contraste com o cinza ali do papel de parede Aí eu coloco uma coisinha de uma cor, da cor combinando com a colençol Então dá a impressão que é sempre uma roupa de cama nova Só que não, gente É uma roupa de cama mesma que eu uso Só que eu vou mudando as coisas, entendeu? Eu coloco uma fronha diferente, coloco um negocinho Eu vou mudando assim pra, né, fingindo que tem bastante coisa Mas não tem, a pessoa aqui não tem quase nada A outra coisa que falaram é do meu papel de parede Que ele está de cabeça pra baixo Então, gente, o negócio bom do negócio é diferenciar Entendeu? Todo mundo coloca com o desenho pra cima Eu coloquei com o desenho pra baixo Eu gosto de ser diferente Eu gosto de ter a minha personalidade O meu jeito de arrumar a casa O meu jeito de decorar Sem ficar aquela coisa igualzinho Todo mundo, entendeu? Então o papel de parede foi colocado assim Proposital, tá, amiga? Você que falou que tem toque Que não aguenta olhar Infelizmente, eu adoro ele assim Eu acho diferente Sabe? Tem o desenho que combina Com o meu lustre Que também é nessa pegada Por ele ser caidinho Eu falei, vou colocar acompanhando O meu papel de parede O meu lustre Porque a pessoa é dessas assim Mudo, gosto de mudar E meu lustre, eu amo ele, gente É a coisa mais linda Olha como ele é lindo, gente Olha como ele é lindo Gente, foi até bom chegar aqui perto Que eu vi que ele tá bem sujinho, ó Olha O que eu faço pra limpar ele, gente? Deixa eu mostrar pra vocês Ai, não vai dar Amor, me ajuda aqui Peraí que eu vou chamar o amor Pra me ajudar O que eu faço? Eu venho aqui, ó E tiro A flor Ó Tiro a florzinha Que é todo de ferro, tá? Ai Eu vou tirar minha flor E vou lavar E eu venho com um paninho, ó Você vê que ela tá bem suja, ó Olha, meninas Eu lavo com a escovinha, ó Um pouquinho de sabão de coco Olha como é que fica a branquinha Fica branquinha Aí eu seco E vou lá limpar meu lustre Pronto Já lavei As flores Já limpei meu lustre Olha que gracinha, né, gente? Uma graça Perfeitas Deixa eu falar com vocês Oi Oi Eu quero uma banana Quer uma banana? Vamos lá comprar frutas Vamos Gente, eu vou ali na pitanda Comprar umas frutas Ó Também vou comer uma banana Ah, Miria Cheio da palhaçada, né? Eu já limpei lá o lustre Já Aí eu tenho que voltar Eu vou guardar todas as roupas Que estão lá no quarto Peraí, deixa eu apagar Pra nós Você quer banana, Marri? Peraí, deixa eu apagar 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 Meninas, já lavei toda a minha louça Falta limpar aqui essa... Tá uma baguncinha assim, gente Nada assim de arrancar os cabelos Mas eu quero pegar mesmo É no quarto das meninas O que eu vou fazer? Vou lá Comprar umas frutas Uns hortifrutas pra casa Né, gente? Aqui não tem nada aqui Eu vou lá no mercado rapidão E volto Filmando mais pra vocês Coloquei os meus tapetes aqui, ó Olha, gente, que gostoso Olha que gostoso Marie Cuida da casa, viu? Vou deixar a porta aí aberta pra você olhar a casa Vou lá Trancar a porta aqui Deixei o resto lá do fundo aberto por causa da Marie Gente, que deixado Olha, gente, eu tenho até um espelhinho aqui, ó Pra frente da minha casa Aí eu coloquei os tapetes aqui Bem limpinha e seca tudo hoje O tapete da sala acho que já secou Bora, 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 né, Miriam? Olha os braços no cinto, Miriam O papai não colocou o cinto? Vamos lá pegar comidinha Vamos lá pegar comidinha Gente, peguei um sabão Sabão caro, acho Né, moço? É caro, né? Quase oito reais uma pasta de tabão de suco Gente, quando eu venho aqui no Chibata Aquele, Cesar Gente, a comida daqui É top, sabia? É top Só que assim, é bem gorda É uma comida assim Pra pessoas gordas Que gostam realmente dos sabores Mas a pessoa que cozinha aqui Eu acho que é incrível E fica uma fila de pessoas Pra comprar comida Que você não tem noção Aí eu comprei um pouquinho de feijoada E uns franguinhos Pra mim, pro amor, almoçar Pra Miriam Já tem arroz pronto em casa Então É só isso Agora eu vou passar lá na Hortifrutis E comprar umas frutas Eu nem queria passar hoje, sabia? Eu queria ir amanhã Pode ser Porque eu acho que amanhã Daí fica mais fresquinho Pra semana Em casa tem um pouco de banana Tem laranja Tem laranja Tem limão Mas se ela pegar só limão Então amanhã é que acontece Não, amanhã eu compro limão Eu tomo o limão amanhã Então a gente vai pra casa, gente Então é isso Gente Já limpei toda a minha cozinha Lave louça Aí eu limpei as banquetas Coloquei aqui pra cima Porque eu vou dar uma limpada nesse piso Vou jogar uma água Vou dar uma esfregada Porque daí fica bem limpo, sabe? Durante a semana A sala ainda tá sim Uma bagunça Uma sujeira Mas eu vou vir aqui Pro quarto das meninas Porque, olha Tanto de roupa Que eu tenho que guardar E eu tenho que fazer isso Hoje Então meninas Então meninas Eu tô aqui no quarto das meninas O que eu vou fazer? Eu vou guardar toda essa roupa Eu tirei o tapete delas daqui Eu já coloquei pra bater Já está batendo Porque é daqueles tapetes bem molinhos Que nem o da minha sala Aí eu estou batendo Deixa eu clarear aqui essa janela Aí O que eu vou fazer? Vou organizar aqui o quarto delas Porque daí amanhã Eu não mexo aqui Meninas Olha o que eu encontrei Que tava guardado ali Esse espelho Aí vocês falam Paula, que espelho é esse? Espelho parece que minha irmã Ia jogar fora Não, minha sobrinha Ia jogar fora E a Nicole pegou E tava indo ali na sacola Eu tinha que ter esquecido E ele era um espelho assim, gente Que você pode colocar Ou ele assim, ó Ó Ou ele assim Ou assim, ó Tá vendo? Ou na parede E é uma madeira pesada É uma madeira pesada Mas olha como é que ele está Todo Tudo arrebentado Essas coisas aqui, ó Aí o que que eu quero? Gente, isso aqui parece que é vidro, ó Isso aqui é vidro É vidro isso aqui? Deixa eu ver Não É um acrílico muito bom Parece vidro Eu falei pro amor Tirar Tudo isso aqui pra mim Entendeu? Limpar Lixar E pintar de branco Que depois eu quero recuperar Que eu quero ver um lugar legal Pra colocar esse espelho Porque eu acho ele muito bonito, ó O desenho dele Só que tá todo detonado, né, gente? Mas a gente aqui no canal A gente recupera as coisas Deixa bonito também Aí ele vai fazer isso E eu vou mostrar pra vocês Depois como que vai ficar Meninas Eu já guardei todas as roupas Ali embaixo Ficam os brinquedos da Miriam Já guardei Meninas Eu já varri tudo Já ergui as coisas No quarto ali das crianças também Já guardei Já arrumei Tirei pó Limpei guardar roupa Gente, eu demoro muito Fazendo as coisas Porque eu sou muito detalhista, sabe? Eu fico tipo Aí eu vou arrumar Eu vou guardar a roupa Aí eu vou arrumar todo O resto das roupas que tá lá dentro Aí eu vou guardar Tô por isso que eu demoro O amor já tá até arrumando o espelho Olha, gente Isso aqui é vidro E o amor tirou Tirou as flores, né, amor? Aqui a cozinha Super limpa E organizada Meninas O amor já Tirou o espelho Lixou E pintou de dourado Olha que lindo que ficou Agora eu não sei onde colocar esse espelho, gente Porque o espelho em si Ele tá meio zoadinho, sabe? Arranhadinho Mas aí eu queria fazer tipo uma bandeja com ele O que vocês acham? Meninas Olha como é que ficou aquele espelho Virou minha bandeja de espelho Aí a gente colocou uns pezinhos E prova pra colocar em bandeja O amor colocou E ficou lindo E eu tipo amei Vocês gostaram? Eu achei o máximo Eu gostei Você gostou, Mi? Aham Também gostei E eu gostei E eu gostei E eu gostei E eu gostei Eu gostei A CIDADE NO BRASIL